E hoje nós vamos começar nosso boletim falando do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou ao nosso colunista Guilherme Amado que qualquer plataforma de rede social que opere no Brasil deve se submeter às leis brasileiras e não cumprir ordens judiciais. Se não cumprir, deve ser multada e, no limite, ser impedida de atuar. Em entrevista à coluna na noite de ontem, Barroso não comentou em específico a decisão do Twitter de encerrar as operações no Brasil, mas lembrou que deve prevalecer o princípio da territorialidade. Desculpa. Vamos assistir um trecho. Como é que o senhor viu a decisão do Twitter de encerrar as operações no Brasil? Olha, isso acabou de acontecer e está sob apuração. Eu não tenho informação suficiente para dizer. Pelo que li na imprensa, foi uma tentativa de se subtrair as ordens da justiça brasileira agora no período eleitoral com a responsabilização dos seus representantes aqui. Mas eu, pessoalmente, não tive a oportunidade de estudar e formar uma opinião própria. Falando em tese, porque o caso específico eu sei que o senhor não pode comentar, porque pode ter que vir a julgar, uma plataforma, seja quem for, ela tem que acatar as ordens do país em que ela está funcionando. É uma questão, não existe uma soberania da empresa acima do país, seja qual for a plataforma e seja qual for o país, certo? Evidente. O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Em cada país se aplica a lei daquele país. O Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão judicial, qual é a consequência? Na época do Telegram, eu me lembro que se aventou a hipótese no TSE, o senhor não estava mais lá também, se aventou a hipótese de bloquear o Telegram no Brasil. Falando em tese, de novo, não estou perguntando especificamente sobre o caso do Twitter, qual é a consequência para quem não cumpre uma decisão judicial e não ter representação no Brasil? Eu não precisei ameaçar bloquear o Telegram porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas eu, na ocasião, quando eles ameaçaram não cumprir e disseram que não tinham representante no Brasil, eu li pela imprensa que na Alemanha eles tinham feito um acordo para remover conteúdos, lá no caso da Alemanha, sobretudo conteúdos de natureza neonazista. E aí, eu, na ocasião, convidei o embaixador da Alemanha para vir lá no TSE, conversei com ele e aí eu perguntei como vocês fizeram, ele disse, nós ameaçamos puni-los com multas elevadas na União Europeia. Eu disse, bom, isso eu não posso fazer. Em seguida, eu perguntei quantos usuários o Telegram tem na Alemanha. Ele falou 9 milhões. E aí eu pensei comigo, no Brasil tem 50 milhões, eles têm muito mais interesse de fazer acordo aqui do que fazer acordo lá. E, efetivamente, aí já não mais na minha gestão, porque tinha terminado, mas eu anunciei que, se não cumprisse as decisões da Justiça Brasileira, seriam tirados do arco. Simples assim. A vida civilizada funciona com as empresas e os particulares cumprindo a lei e as decisões judiciais. E, portanto, se não cumprir, você multa e, se continuar não cumprindo, você simplesmente impede de atuar. É assim que funciona. Você pode assistir a essa entrevista completa do Guilherme Amado no nosso portal, metrópolis.com.